Domingo, 3 da tarde, o jogo que pode definir quem fica e quem sai fora do campeonato estadual. Hoje pela manhã, o novo operário treinou no estádio Morenão, local da partida, que terá um gostinho especial para um grupo de jogadores alvinegros. A bola muitas vezes leva a situações diferentes. Quando ela força os protagonistas a jogarem contra a antiga casa, um time em que já brilhou. Macarrão defende hoje o alvinegro, mas já esteve do outro lado, já foi vermelho e branco, do comercial. Isso é muito comum no futebol, jogador jogar contra o ex-time e para muitos tem até um gostinho especial. O atacante sorriso, Serginho, que já fez gol lá e fez gol aqui, é taxativo. É motivante, né? A gente jogar contra o ex-clube e você poder ainda tentar fazer gols e trazer a vitória para o seu novo clube, eu acho que isso é muito gratificante. Nem podemos chamar esse pessoal de vira-casaca, nada disso, senão o novo operário estava cheio deles. Além de Macarrão e Serginho, tem Dubinha, Eduardo e Cláudio Pelé. Claro que tem o lado profissional acima de tudo, mas como vai ser um clássico, é aí que a coisa melhora. É aí que o prazer de fazer um golzinho se torna mais saboroso. Alguns falam que não é comerário, mas na verdade é assim. Para ti é comerário? Ah, com certeza. É? Vai tentar fazer de tudo lá? Opa, tem que dar o sangue, né? O outro volante, Eduardo, fala com tranquilidade. Na hora que a bola rola, amigos, amigos, gols à parte. É diferente, tem jogadores lá que a gente conhece, amigos, né? Mas chegar dentro de campo, esquece tudo e tentar buscar a vitória.